Pablo Não vem que não tem, não adianta chorar Eu disse que não ia mais te escutar Nem tenta mentir que eu sei que tava lá Sobrando o rolê, eu paguei pra ver Suas roupas eu larguei no portão Desculpa, mas perdi a atenção Sai dessa casa e vaza, não se atrasa Já é tarde pra me procurar Ninguém vai me segurar Senta e assiste o meu chão Que hoje eu vou tocar o terror Vai embora, vai embora Vai embora, que hoje eu vou tocar o terror Vai embora, vai embora, vai embora Que hoje eu vou pra com o teu amor Ludmilla Você perdeu o jogo, se prepara pra faxina Eu vou passar o rodo e te limpa da minha vida Te falo mais uma vez pra que você entenda Ministério da Saúde não me recomenda É que hoje eu tô na maldade, com um toque de crueldade Vai me ver que cada é tarde É teu choque de realidade Porque hoje eu tô na maldade Com um toque de crueldade Vai me ver que cada é tarde É teu choque de realidade Já é tarde pra me procurar Ninguém vai me segurar Senta e assiste o meu show Que hoje eu vou tacar o teu amor Vai embora, vai embora, vai embora Que hoje eu vou tacar o teu amor Vai embora, vai embora, vai embora Que hoje eu vou tacar o teu amor Vai embora, vai embora, vai embora Que hoje eu vou tacar o teu amor Vai embora, vai embora, vai embora Que hoje eu vou tacar o teu amor Obrigado.